Música Eu sou boy, boy, eu sou boy Tenho oito e meio, tenho que bater na pão Malvixo da firma, tem serviço de voltão Eu sou boy, eu sou boy Eu sou boy, boy, eu sou boy Ando pela rua, pago, bota, pego, fila, rodo, tira, xerox e batalho algumas filas Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão A hora do almoço a minha fome é de leão e seco Fim do mesmo amor daquela euforia Todos ganham bem, eu aquela missão E eu sou boy, eu sou boy Eu sou boy, eu sou boy Boy, eu sou boy E logo eu chego atado, estou com pressa de ir embora Meus peces tão doendo e meus carros tão pra fora Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boys, eu sou boy Bate cinco e meia, seguem filas infinitas Ônibus, portais, caramba, mamãe, eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boys, eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a mão de leão, abro a mão de leão Beijão e chego Fim do mesmo toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela missão E eu sou boy 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 Oh, seus, seus, eu sou boy Ei, eu sou o boy Eu sou o boy Como sabe Eu sou o boy Eu sou o boy Eu sou o boy Eu sou o boy Eu sou o boy